Bom dia, gente eu vou começar esse vídeo com um babado, um babado, vocês não tem noção. Ontem eu fui pagar, a gente falou que chegou na Bósnia, que deu tudo certo, eu fui pagar a conta do primeiro lugar que a gente ficou, que a gente pegou aquele porquinho delicioso com batatinha frita e lá lá lá, e aí perguntei pra menina qual era o plano de celular que ela usava e tal, aqui na Bósnia. Então ela falou assim, mas você não está na Bósnia? Aí eu, como assim eu não estou na Bósnia? Ela falou, não, você não está na Bósnia, você está na Erzegovina. Gente, o nome aqui desse país é Bósnia e Erzegovina, esse é o nome do país. É um país dividido em dois, que é a Bósnia, um lado, e Erzegovina é outro, é um país, mas em dois lugares. Aí eu, né, disse assim, então eu não estou na Bósnia dela. Não, você não está na Bósnia, Bósnia e Erzegovina são completamente diferentes um do outro em termos de religião, cultura e tudo mais. Interessante. A bandeira é a mesma. A bandeira é a mesma, porém a bandeira, ela realmente é dividida em dois pedaços, metade amarelo e metade azul. Então, interessante, né? A gente que é de fora, é mais fácil falar Bósnia, porque Bósnia, Erzegovina é muito diferente para nós, enfim. Mas para eles aqui é muito importante diferenciar. Galera, 8 horas da manhã, 35 graus, assim, o negócio realmente. Então nós estamos fazendo o quê? Estamos sentindo montanha. Entende? Porque agora, esse último vídeo que passou, nós estávamos num vale e vale é quente. Então nós estamos subindo. E aí vamos ver para onde a gente vai, porque tudo é novo aqui nessa aventura. É, e nesse lugar que a gente estava aqui, então, na Erzegovina, que eu não sei falar direito o nome, eles me ensinaram, é Erzegovina. E aqui é uma região montanhosa e é muito popular esses lugares onde tem água, que nos lembrou, inclusive, muito do tempo que a gente passou lá no Mato Grosso do Sul. Inclusive, saudade, o Mato Grosso do Sul foi incrível para nós, a gente amou lá. Então, lembrou muito da época que a gente passou lá, que estava super quente e a gente passava o dia na água. E aí estamos indo em direção ao mercado e eu estou curioso para saber os valores das coisas. Aqui na Erzegovina. Na Erzegovina. Bora para mais um vídeo do Valor. Bora lá. Nós estamos no mercado, então, na Erzegovina, que também é bosta, enfim, né? E daí eu vou pesar as coisas e é muito engraçado quando eu vou pesar as coisas, porque tu tem que pegar um código e depois decifrar como é que tu usa ali, né? Vou mostrar para vocês. Ó, tu pega a fruta que tu quer, aí tu tem que pegar esse código, 4340. Aí, a gente vem até aqui, coloca 4340 e aí para injetar o negocinho qual é, tu não sabe. Aí tu vai no quê? Tu mete naquele ali que tem um negócio escrito. Isso aí, ó. A tal da dedução. Estou deduzindo as coisas e elas dão certo. A little nonsense, it's what I need. Now, if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of yours. Rapaz, que diferença ainda os túneis da... da Alemanha, da Croácia, tudo com luz. Esse era bem Rutz, né? Rapaz, não tinha uma luz nesse túnel, cara. Tinha que tirar os óculos. Meu Deus, que doideira. Por outro lado, eles têm umas pontes enormes. E esse, então, é o primeiro lugar que a gente colocou para dar uma parada. Às vezes tem sombra, eletricidade, água. Ó, acho que tem dental, tem dentista aí, ó. Hã? Acho que é dentista? Que viagem. Não é tão bonito? Dá uma olhada aí, como é que é. É, é bonito, gente. É bonito. Olha a recepção, uau. Recepção bonita. Green downtown. Que aleatório com o cabelo. Ali, ó, motor roda. Sim. Vamos lá pegar informações. Vamos. Bom, nós conversamos em italiano ali, então. Em alemão. Olha, a gente tentou no tradutor, daí chegou o italiano e a gente conseguiu se entender melhor, que é um pouquinho mais parecido, né? Gente, Carol já sai falando italiano, porque o italiano, ele fala muito rápido. Aí o cara tentando falar devagar e a Carol... Isso é normal de quem começa a falar e tentar falar italiano. No meu Deus, no céu. Nossa. Nossa, eu super consegui me comunicar com o cara. Melhor que tu, que não conseguiu nem falar nada. Ah, é muito engraçado, gente. Aí, então, vou continuar, que até vou cortar o João, Dessa. Desnecessário, total. Ali é 20 euros por noite. Se a gente ficasse mais do que 10 dias, ele daria duas noites de graça, ou seja, ficaria 160 euros. E... E aí, é legal, super lindo na frente, assim, do Rio Cristalino. Só que, assim, ó, pelo que eu tô vendo dos campings por aqui, eles não aceitam cartão, só dinheiro. E a gente não tá com muito dinheiro em efetivo, então a gente tem que sacar. E também a gente vai olhar dois outros campings que tem aqui perto, que são um pouco mais barato, pra gente ver se a gente consegue um preço mais em conta ainda, né? Pra gente ficar mais dias e tal na sombra. É, nós temos que dar uma parada debaixo de uma árvore com total sombra, porque tá muito quente e a gente precisa beber água e parar no baçom. Aqui é outra moeda dele. É, segundo o camping, ele não aceita euro, só aceita a moeda deles. E a gente perguntou quanto que ficaria pra um mês e o cara não deu nenhum euro de desconto. Então a gente tá indo pro próximo. Seguindo, né? Seguindo, vamos lá. Bora lá. E olha as ruazinhas que a gente tá se metendo. A galera tem que ir se... Se... Ajudando. Olha só, mas a água é linda, né? Então os parênteses estão vendo? É só. Linda, linda. É linda. Mas é umas vielinhas, assim, ó. E é muito interior, né, amor? Muito interior. É muito interior. Ontem, no vídeo passado, a gente chega num restaurante de rio, assim. Aí eu falei pra Carol, ó, aqui é igual o Feliz. Todo mundo se conhece. Pra mim, eu tava me sentindo no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Porque a água é muito parecida, bem cristalina, gelada. Os restaurantes nas barrancas. Se você não viu a temporada Mato Grosso do Sul... Vai lá, porque é incrível. Vai lá. É muito legal. A gente começa em ir fazer uma viagem pra Mato Grosso do Sul. A gente mostra todos os passeios em detalhes em Mato Grosso do Sul. É demais, é demais. Vai lá. Muito bom. Terceira tentativa. A gente não passa. Ai, ai, gente. Ah, mas a gente fica aqui. Vamos ficar aqui. É porque tá muito quente agora. Se ele me dá energia. São meio-dia, ó. Olha só essa água. Gente, isso é um real. Uau. Lindo, né? Conseguimos um camping na Exergovina. Sim. E, galera? Maravilhoso, ó. Maravilhoso. E tá chovendo. Os outros não foram muito bons. A gente não conseguiu ir nos três. A gente foi realmente. Pessoal, tipo, nem queria falar. Aqui a gente já chegou falando em inglês. O cara já nos tratou super bem. E tá chovendo. Olha a nossa preocupação. De tanto que é o calor, galera. Mas agora o Tongariro já tá de boa. Já estamos num camping na beira de um rio. Tudo isso a gente vai mostrar pra vocês. Agora a gente tá dando uma descansada. Já organizamos a casa. E estamos curtindo uma chuva. Gente, eu tava aqui penteando meu cabelo. Comecei a ouvir uns barulhos ali fora. E o Tongariro meio agitado. Olha quem apareceu aqui. Uma tartaruga linda, gente. Ainda bem que o Tongariro não avançou nela. É que ele já conheceu o Golias. E uma tartaruga da... Gente, eu tô impressionada. Olha o tamanho dela. Uau. Vou soltar ela lá no Torezo. Mas eu tive que mostrar aqui pra vocês. Linda, né? Linda. Linda. Deve ter um monte de color. Vou dar água pra ela. Atualizando vocês, então. O John chegou. Eu mostrei a tartaruga. E aí eu peguei ela. Eu levei ela lá embaixo. Onde eles têm um restaurante. Um deck com o rio. E o primeiro moço falou que é super comum que essas tartarugas. E o outro falou que não é tanto, mas que ele já viu duas hoje. E que não era pra botar na água, porque é uma tartaruga de terra. Então ele pegou e soltou ela no camping do lado ali. Tem uma portinha onde tem só a natureza, assim, só a árvore. Ele colocou ela lá. Fiquei acompanhando ela entrar direitinho. Tá tudo bem com ela. Mas foi bem aleatório, né? Foi bem legal. Após a organização de tudo. Descansarmos. Passar o calor. Estamos indo pra o restaurante do camping. Que é na virada do Rio Lindo. Gente, eu já falei pra vocês, né? Aqui esse lugar da Erzegovina. E os lugares que a gente tá parando. Me lembra muito Mato Grosso do Sul ali. Região de Bonito. Enfim. É, final de semana chegando. Tá todo mundo vindo pra beira desses rios, né amor? Aqui a gente não chegou a entrar na água ainda. Na outra lá era gelada, mas como tá bem quente, né? Eu acho que aqui é gelado. Porque esses rios, eles descem das montanhas aqui, né? Estamos sendo super bem recepcionados. Super bem recebidos por todo mundo. Isso é muito legal. Vocês viram, né? Nos outros videozinhos, a gente não foi tão bem atendido assim. Pelos outros campings. E a gente acabou chegando nesse. Que nos atenderam super bem. Nos daram um drink de boas-vindas. Que a gente vai tomar agora, inclusive. Negociaram valor pra ficar mais tempo. Assim, tipo, super legais. É, o valor era 17 euros por dia e nós fechamos um mês ou 25 dias pra gente poder dar uma descansada agora que a gente tá vindo de uns dias bem frenéticos. Gente, a gente passou por vários países nesses dois meses. Vários países. Então vamos entrar aqui no restaurante e vamos mostrar isso pra vocês, é claro. E aqui estamos nós já num bolinho com frutas. A gente acabou de comer um sorvete delicioso de chocolate. E eu não sou muito de sorvete de chocolate, mas esse estava muito bom. Aí ele perguntou o que vocês querem beber. Eu fui na cerveja e o João na Pepsi Zero. Aí eles trouxeram esse... Esse aqui é uma cuca? Pois é, gente. Olha esse aqui. Eu acho que é de maçã, hein? Olha que diferente. Vamos ver. Eu acho que é alguma coisa alemana, parece. É de banana? Eu nunca vi isso. Caramelizada com... Nossa! Tem canela? Gente, e olha que lugarzinho bonito, ó. Olha só, hein? E chegou o prato principal, galera. Isso aqui é uma truta com batata frita, gente. Pãozinho. Pãozinho. Salada. Marias de chup. E maionese é difícil de achar, viu? É, olha aqui que maravilha, hein? Uma trutinha, hein? Pra quem acompanha o Vão Life há bastante tempo, sabe que eu sou pescador de truta, hein? E faço na brasa. E a caralho de dourada, né? Agraciados com um vento. Uau! Ontem foi 35 graus. Ontem, ontem foram 35 graus. E agora... 40. É, quase 40. E agora está 33 graus. Está ótimo. Fiz uma comida bem refrescante aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E muita gente nos pergunta, tá? Tem curiosidade de saber como que é o relacionamento. Eu e o João, a gente está há 7 anos morando juntos em um ambiente pequeno, né? Que é o motorhome. E pergunta como que é esse relacionamento que está o tempo todo juntos, né? E uma tradição, digamos assim, que a gente tem entre nós é toda sexta-feira à noite tem janta especial. Então, ontem foi sexta-feira à noite, a gente foi lá, jantou fora, lá, lá, lá. Então, nas outras sextas a gente também vai jantar lá, porque é super legal o lugar. Se a gente está num lugar que eu dei restaurante, a gente faz uma janta especial em casa. Isso tudo é um momento, assim, um casal, de ter um momento nosso. Isso é muito bacana. Exatamente. Nós caminhamos até ali, nos molhamos na mangueira, voltamos até aqui. Porque, sim, está lindo lá embaixo, vocês viram aí a gente jantando ontem. A gente vai passar o dia lá, mas como hoje aqui é sábado, né, amor? Mais gente, sábado. Mais gente, então a gente deixa as pessoas que estão vindo só aí curtir, para curtir, né? Porque a gente vai ficar aqui uns bons dias agora, descansando. Temos que organizar o ar-condicionado que está com problema. Enfim, temos que dar aqueles upgrades que a gente dá na viagem, né, amorzinho? Momento, né, pós-almoço, é se refrescar, porque está quente, daí a gente refresca todo mundo. O cachorro já está querendo se refrescar. A primeira água tem que cuidar, porque ela vem bem quente. A primeira vem quente, né? Ela vem bem quente, aí espera, isso aí, aí sim. Até fechou, gente. Está tão quente, que está rachando a cuia, ó. Tá, mas ela estava com várias rachaduras. Sim, mas ela estava com umas rachaduras maiores, agora ela está com umas rachaduras menor. E aí pegou um verniz de esmalte, e eu vou passar um, né? Eu vou passar, é, eu vou passar. Não sei se vai dar muito certo, né, mas a gente tem que cuidar da nossa bomba, porque a cuia que é a única que a gente tem no momento, né? E tu gosta dessa, né amor? Já tentei trocar ela várias vezes, ele não deixa. Essa cuia aqui, eu comprei em 2017, quando o Van Life começou. Comprei ela no RS e a gente foi para a Austrália com ela. Ou seja, ela já tem 7 anos. Ela já tem 7 anos, é. Então a gente mantém ela, né? É isso aí, eu devo passar um verniz para isso aí não... Não sei se vai estar bonito, né? Eu botei no Google sobre isso, né? Aí só me aparece como curar uma cuia de chimarrão para tomar chimarrão, gente. Então tu já vai ter que botar as pessoas nesse vídeo, para quem for procurar que nem tu, como arrumar uma cuia... Também, né? Uma cuia rachada. Também, né? Como preencher uma rachada. Exatamente. Aquilo tá sério que a BTV já gritou. Já gritou, né, gente? Mas é isso aí, né? Estamos na Bósnia resolvendo isso aí agora. Depois a gente conta se deu certo. Depois a gente conta se deu certo. E, gente, daqui... Sei lá quanto tempo, você vai ter que ficar olhando os vídeos do Van Life Real e a gente vai mergulhar nas águas transparentes aqui da Bosnia-Herzegovina. Algo assim. E aí vocês vão acompanhando junto com a gente esse país que é super diferente. Poucas pessoas falam sobre ele. Eu mesma, né, conhecia, mas, tipo, não sabia muito do que tem por aqui. Então a gente vai desbravando junto contigo. Deixa um comentário aqui embaixo. estaremos lendo e respondendo todos vocês. Muito amor, muitas coisas boas. E até o próximo vídeo do Van Life Real. E pra saber onde a gente está hoje, neste momento que você está vendo esse vídeo, é só nos seguir lá no Instagram, que é Van Life Real também, tá? E aqui embaixo tem os links das minhas plataformas, das plataformas do João e das plataformas do Van Life Real. Então a gente encontra também nas outras plataformas. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau.